e aí galera do youtube nesse vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês nesse tutorial como fazer a remoção do efeito olhos vermelhos em fotografias lembrando que esse efeito está relacionado à radiação da luz do flash nos olhos das pessoas e existem algumas técnicas fotográficas de como evitar esse tipo de efeito lá no momento de fazer a captura da foto mas não é o objetivo desse vídeo, o objetivo é trabalhar, tratar uma imagem que venha já com esse efeito eu trouxe aqui uma imagem que eu encontrei na internet onde tem esse efeito olhos vermelhos aí na fotografia então primeiramente vocês vão abrir a fotografia, após a fotografia aberta vocês vão desbloquear a camada a layer, basta dar um clique duplo, ela vai estar desbloqueando, dar um ok e vou estar duplicando essa camada para mostrar o antes e o depois, então vou pressionar aqui o ctrl j ou também eu posso fazer isso desta forma, clicando com o botão direito do mouse sobre a layer e ela vai estar criando uma cópia então com essa cópia selecionada nós vamos aqui na barra de ferramentas do photoshop lembrando que eu estou utilizando aqui a versão CS6 desse editor e aí eu vou escolher essa ferramenta aqui, a ferramenta de olhos vermelhos tem alguns parâmetros, eu vou deixar os parâmetros nativos, padrão, de 50% e aí o que eu vou fazer, eu vou clicar mais ou menos nessa região aqui do cílio até no cílio de baixo e vou repetir o procedimento aqui no outro olho também então vocês observem que foi removido esse olhos vermelhos aqui eu consigo mostrar e ocultar para vocês terem uma noção melhor do que aconteceu e é isso aí pessoal, o vídeo é um vídeo bastante curto bastante fácil a utilização da ferramenta conforme o resultado, se não for o melhor, vocês podem estar mudando esses parâmetros para chegar ao resultado esperado quem gostou do vídeo, deixa um joinha aí não esquece de ativar o sininho aqui embaixo, tá pessoal? que aí vocês vão ser notificados de novos vídeos que eu vou publicando aí no canal e aí vocês não perdem nenhum deles não esquece também de se inscrever se não é inscrito isso ajuda bastante o canal e se vocês tiverem alguma dúvida sobre algum outro procedimento no photoshop alguma utilização de alguma ferramenta deixe aí nos comentários a sugestão de novos vídeos que nós vamos estar criando aí e passando para vocês e aí e aí e aí e aí e aí e aí